Pô, Maria, isso é doce. Doce, doce, come. Isso aí, Maria, é doce. Isso aí é gostoso, muito gostoso. A casa foi desdosta. Opa! O telhado é de chocolate, de açúcar. Olha, porta, esses cores tem cerejinhas. O tijolo é de caramelo, tem creme de leite. Prove, prove que tem leite, né, também. Aproveite, Maria. Por favor.